Oi, oi, oi! Hoje o meu papo aqui com vocês é sobre limites com os nossos filhos, que foi inclusive tema da minha live dessa semana no meu quadro Bastidores de Mães lá no meu Instagram, que é um quadro que eu faço toda semana e eu vou começar a trazer aqui pra vocês algumas pitadinhas do que rolou nessas lives. E hoje eu quero trazer pra gente perceber aqui a questão dos limites muito pra além do que a gente já tá acostumado a receber, a pensar, a definir, né? Porque muitas dessas crenças que a gente já tem estabelecidas a respeito de limites, dizem respeito muito mais a encaixotar tanto a gente como os nossos filhos em expectativas e projeções, né? E como seria a gente passar a perceber e a reconhecer os nossos filhos como seres infinitos em pequenos corpos que já carregam tudo aquilo que eles já sabem, né? E que eles nos escolheram também como mães, como pais, naquilo que nós também já temos de potencial, de saber pra sermos exatamente a mãe e o pai que aquela criança requer, né? Então, em vez de a gente pensar limites, né? Com o peso que carrega essa palavra já cheia de definições a gente pode perceber muito mais como a gente ser a energia que se requer pra aquele filho eu sendo a mãe que eu verdadeiramente escolho ser pra aquele meu filho E aí, sendo a energia que se requer, sim, algumas vezes a gente vai dizer não vai dar um contorno pra algumas situações, né? Mas, muito mais no sentido de acolher, de criar espaço, de trazer permissão de trazer confiança e fomentar a autoconfiança do meu filho e também de perceber e confiar naquilo que eu sei sobre ser mãe dele sobre aquilo que eu sei em relação à energia que se requer na minha atitude em determinados momentos E se você quer saber mais ainda a respeito disso, coloca aí as suas dúvidas nos comentários me traz as suas questões e a gente pode prolongar esse papo pra outras pitadinhas também Um beijo grande e até o próximo vídeo!